aqui, seis horas mais dez minutos, seis e dez, vamos voltar a Brasília, Êtalo Wallenberg, o senador Raimundo Lira, está em linha conosco, hoje, inclusive, eu assisti pela TV Senado, um pronunciamento do senador Raimundo Lira, eh, na tribuna do Senado, parabenizando os professores, senador, bem-vindo ao Balanço Geral, boa noite. Boa noite, é um prazer participar do programa Balanço Geral, da Rádio Correio, né? E naturalmente, e prestar as informações e os esclarecimentos e os seus ouvintes acharam que são importantes. Hoje eu fiz uma homenagem aos professores, eh, sábado foi o dia dos professores, né? Então, nós aproveitamos o primeiro dia de sessão do Senado Federal para homenageá-los. Eu já fui professor de economia brasileira da Universidade de Estadual da Paraíba, antiga Universidade, antiga Universidade Regional, minha esposa, Gitana Campinense, Gitana Lira, Gitana Figueiredo Lira, ela, ela é professora, foi professora, hoje aposentada, professora titulada da Universidade Federal da Paraíba, né? E titular pro concurso, então eu tenho um apreço muito grande pelos professores, até porque a minha esposa é professora, né? Até porque eu também fui professor. E sempre entendi e defendo a tese, e isso é uma realidade não só brasileira, mas mundial, de que um país só consegue chegar ao grau de desenvolvimento econômico, plenamente de desenvolvimento econômico, se for através da educação de qualidade, da exportação de produtos com alto valor agregado, e pra exportar produtos que sejam competitivos no mercado internacional, é preciso que o país tenha uma boa base de ensino, uma boa base de pesquisa, uma boa base de tecnologia e um número de patentes importantes. Então, são duas coisas que se juntam. A riqueza do país começa com o ensino de qualidade. E você só tem ensino de qualidade se tiver professores, bons professores dedicados. E pra você ter bons professores, com dedicação exclusiva, o país tem que pagar bem a esses professores. Então, é fundamental a presença dos professores no desenvolvimento econômico e social do país. Portanto, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a todos os professores da minha, o meu estado da Paraíba e do Brasil, professores do primeiro grau, professores do segundo grau, professores universitários, enfim, todos os professores que trabalham em benefício, que trabalham pensando na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Senador, o nosso colega Milton Figueiredo, que é o âncora do programa, o apresentador titular, hoje não está aqui no estúdio, mas ele está em linha conosco, por telefone, e também participa dessa conversa com o senhor Milton, mais uma vez, bem-vindo, boa noite agora, dessa vez, já depois de seis horas, sei, deixa eu ver aqui a hora, seis e catorze, boa noite Milton. Muito boa noite, Carlos Souza, mais uma vez, boa noite ao senador Raimundo Lira, senador, o senhor pode me ouvir? O senador pode me ouvir, Carlos? Senador Raimundo Lira, o senhor está ouvindo o Milton Figueiredo, senador? Não, não estou ouvindo, gostaria de ouvir. A tecnologia não permite, você por gentileza, transmita a mensagem ao novo senador, agradecendo o carinho dele com a nossa equipe de rádio e jornalismo, e desde já fazer o mesmo desabafo que eu fiz agora há pouco, porque todos nós precisamos estar empenhados no problema hídrico de Campina Grande, nós não aguentamos mais os políticos que se dirigem pra fazer fotografias ou filmagens lá na obra e que faz aquela pirotecnia, nós precisamos de soluções na prática. Nesse instante o prefeito Romero Rodrigues, o senador e o deputado federal Romulo Gouveia acabaram de sair de uma reunião em Brasília, juntamente com o ministro Helder Barbalho e foram discutir com o presidente em exercício, que é exatamente o Rodrigo Maio, presidente da Câmara. Então nós precisamos agora definitivamente do apoio direto da força do senador Raimundo Lira, em torno desse projeto pra essa nossa solução e em primeiro lugar, em segundo, me parece que o senador hoje também apresentou um projeto com relação às vaquejadas, que é o outro grande mote econômico do Nordeste do Brasil. Carlos Souza, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço Milton Figueiredo. Senador Raimundo Lira, está me ouvindo, senador? É, eu gostaria de abordar também outro assunto que eu considero na maior importância, né? Que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, por seis a cinco, eh, encerrando oficialmente, encerrando legalmente as atividades, as vaquejadas no Nordeste brasileiro. E aí eu falei, tanto a semana passada como essa semana, que depois de seis anos de seca, com cinquenta por cento, aproximadamente do rebanho do Nordeste brasileiro ter sido dizimado, muitos empregos foram destruídos com essa seca, eh, as propriedades foram desvalorizadas, né? E nós estamos vivenciando uma crise hídrica muito grande com a transpulsão do Rio São Francisco, a sua conclusão atrasada há quase cinco anos, quase cinco anos de atraso, então nós estamos vivenciando uma crise hídrica muito grande e aí vem mais essa decisão de acabar com as vaquejadas do Nordeste, que é uma tradição cultural do da nossa região e e proporciona aproximadamente seiscentos mil empregos diretos. Então eu protestei contra isso, mas de forma efetiva apresentei hoje um projeto no Congresso Nacional, um projeto pra restabelecer eh a vaquejada, né? Que é reconhecido um projeto que vai dar o reconhecimento da vaquejada como uma manifestação da cultura nacional e nordestina, né? E então é é nesse trabalho que eu vou me concentrar. Eu até soube que nesse final de semana aí em Capina Grande fui mantido informado de que houve uma grande vaquejada eh no Parque Maria da Luz e essa grande vaquejada mostra exatamente uma coisa que superou todas as expectativas, mostra exatamente eh que é uma cultura importante para o Nordeste brasileiro e isso representou também uma homenagem ao nosso saudoso Pedro Freire, né? Que que sempre estimulou essa atividade cultural em Capina Grande no Nordeste brasileiro. Além desse assunto que o senhor traz, senador, isso eu transmiti aqui as palavras do nosso colega Milton Figueiredo, ele estava se referindo eh a essa esse impasse com o fim com a conclusão das obras de transposição de água do Rio São Francisco, quando Milton dizia que a população não aceita mais fotos, aqueles vídeos dos representantes seja ministros, senadores, deputados com informações de que a obra vai ser concluída e a coisa não chegando a conclusão e a população esperando eh o senhor tem se empenhado também, né? Nessa nesse setor para trazer a o empenho do governo federal para que essa obra seja concluída. Hoje há pouco tempo Edil Magalhães trazia informações da reunião do prefeito Romero Rodrigues com o ministro, autoridades, outros prefeitos aqui da Paraíba, o senhor tem acompanhado de perto, senador, o senhor tá otimista de que em dezembro essa obra seja mesmo concluída? Em dezembro o eixo leste, o eixo leste vai estar concluído em dezembro, vai estar concluído, eu tenho acompanhado isso praticamente diariamente, semanalmente, essa essa questão da transposição do Rio São Francisco, até porque a crise hídrica de Campina Grande é a mais emergencial do país, uma cidade com mais de quatrocentos mil habitantes, afora os outros dezoito municípios que são abastecidos pela barragem de pessoas chamada barragem de buqueirão e então é uma coisa de extrema emergência, agora é importante informar que a água só vai chegar no açude de buqueirão e possivelmente na primeira quinzena de abril, né? Ela vai chegar primeiro lá na barragem de poções em Monteiro, né? Se eventualmente tiver havido um inverno que tenha acumulado uma boa quantidade de água em buqueirão, essa água vai ser primeiro acumulada lá em na barragem de poções, depois o excesso passa pra barragem de Camalaú e depois vem pra buqueirão. Se eventualmente a crise tiver nesse período ainda uma crise muito grave, com pouca água em buqueirão, então os técnicos vão encontrar uma solução de não acumular essa água nem em poções, nem na barragem de Camalaú, ela vai arranjar uma forma de drenar ela diretamente, eh, pra chegar em buqueirão com mais, com mais rapidez, né? Mas nós esperamos e os técnicos aí estão dizendo que o ciclo do ciclo perverso do El Ninho, eh, tá se encerrando e vai começar agora o ciclo da Laninha, né? que vai chover mais no Nordeste do que no Sul do país, é o que nós esperamos aí esse ano para, eh, que é a única solução técnica que nós temos hoje, a única opção que nós temos é chuva e transposição do Rio São Francisco, não tem outra pra Campina Grande. Fora disso só o carro-pipo que é uma coisa dramática pra uma cidade de mais de quatrocentos mil habitantes. Se trabalha, se tratou também, conversamos muito com os técnicos do Ministério da Integração Nacional pra fazer uma adutora de engate rápido de João Pessoa pra Campina Grande, mas todos os estudos levaram a conclusão de que essa, essa adutora levaria mais tempo pra chegar em Campina Grande do que a própria transposição do Rio São Francisco. Então vamos aguardar, a transposição é uma realidade, apesar do atraso, e eu falo no atraso de mais de quatro anos, né? Infelizmente, infelizmente o Brasil, o Tesouro Nacional destinou para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico mais de quinhentos bilhões de reais e hoje uma obra que não chega a dez bilhões de reais. Nós temos um atraso de quase, de mais de quatro anos, o que mostra que historicamente tudo para o Nordeste é mais difícil, tudo para o Nordeste é mais complicado. Mas nós teremos essa solução, se Deus quiser, com a transposição e com as chuvas que haverão de ter antes da transposição chegar eh na na barragem de Buqueirão. Andor, obrigado pela participação, mais uma vez aqui no Balanço Geral. Boa noite pro senhor. Boa noite, é sempre um prazer participar e uma boa noite a todos os